E a novela chegou ao fim. Sim, todas as famílias que estavam no ginásio do bairro São Cristóvão Cascavel devem ir para as casas novas até amanhã. Aquelas famílias que se iam lá dar de ocupação no gramado, não tinham pra onde ir, lembra disso? A gente mostrou várias vezes elas alojadas no ginásio de esportes. É sobre este assunto que nós estamos falando. A Rebeca Branco e o Darlan Lima acompanharam essa mudança. É o que você vê agora aqui na tela da informação. O sorriso no rosto do Fabrício voltou. Desde ontem ele e a esposa correm de um lado para o outro para terminar a mudança o quanto antes e aproveitar a casa nova. Arrumar bem certinho, fazer uns quartos para as crianças, para mim, para minha esposa. Já vai ficar mais melhor agora lá. Realizando um sonho. Nossa, o sonho, eu boto o sonho nisto. Quando a reintegração aconteceu, 32 famílias que não tinham pra onde ir foram abrigadas no ginásio do bairro São Cristóvão, em Cascavel. Três conseguiram se mudar por conta própria, mas a maioria teve que esperar. E o que era pra ser resolvido em uma semana durou sete meses. Neste período, 29 casas foram construídas. Dez no bairro Turis Parque e dezenove no Santa Felicidade. A empresa, proprietária do terreno onde as famílias moravam, lá no bairro Gramado, doou parte dos materiais. E a prefeitura de Cascavel ficou responsável pela mão de obra. Todas as casas com ligação de água, esgoto, a parte de infraestrutura elétrica. Então, assim, são casas com instalações de banheiro, né, contrapiso com condições de moradia. Então, são casas de 30 metros quadrados, construído, tanto participação da Coavel, quanto também de voluntários, tanto da sua família, quanto auxílio da PIC, que esteve nos auxiliando nessas construções. Logo na chegada, os moradores tiveram uma surpresa nada agradável. Dois escorpiões foram encontrados dentro de uma casa. Aqui atrás, no banheiro, perto do banheiro, nos tijolos. É perigoso, né? Mas o pessoal vai tomar providência. A gente ainda nem informou pra ninguém, mas eles vão tomar. Só foi o susto mesmo? Só um susto. A dona Natália ainda espera um futuro melhor. Após décadas de trabalho, ela perdeu com a casa a lanchonete que construiu com o tempo. E também a alegria, que ficou na residência demolida no bairro Gramado. É difícil. Não tem explicação. Eu não quero nem estar falando muito, porque eu queria estar um pouco feliz hoje, porque não quero mais pensar a situação que eu estou... Porque eu passei esses quase sete meses e não quero pensar o que vai acontecer daqui pra frente.